Fala galera, tudo bom pra vocês? Aqui é o Eric do Critical Hitsi, no vídeo de hoje eu vou comentar aí o capítulo 52 de Boruto Naruto Next Generations, já que o capítulo acabou de sair. Antes de começar esse vídeo, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar nossas notificações para vídeos futuros, deixar os seus comentários se eu já não falei isso, e também me seguir nas redes sociais, elas estão aí do lado, o link tá ali embaixo. Siga nas redes sociais, beleza? Bom, vamos começar então, o capítulo do Boruto começa com o Naruto chegando com aquela transformação boladona dele, né, e o modo que se chama modo Baryon. Eu já peço desculpas, aliás, que a minha respiração tá uma bosta, hoje eu tô com o nariz completamente ferrado aí, um ataque alérgico, e eu tô respirando só pela boca hoje, então... Ai, tá difícil falar. Bom, o modo Baryon que foi apresentado aí nesse capítulo chama-se assim por causa de partículas da física nuclear, eu não vou cansar vocês com os detalhes aí, Mas o Kurama explicou rapidamente, já que o Naruto também não tem ali o celular dele pra abrir a página no Wikipedia do Baryon, pra descobrir o que que é. E a explicação do Kurama foi basicamente o seguinte, esse é um poder que ele só pode ser usado uma vez, ou no caso, é um poder que acaba gastando a vida do Naruto e do Kurama ao mesmo tempo ali, né, E é um poder onde eles fundem o chakra deles, eles não usam o chakra um do outro, combinam, não, eles fundem mesmo como um processo de fusão nuclear, eu tinha apostado que era um processo de fissão nuclear, no meu vídeo anterior, e eu acabei me enganando. Conforme o chakra vai se fundindo ali e tal, o poder vai se liberando e o Naruto vai ficando cada vez mais poderoso, por isso, quanto mais ele se mexe, mais o chakra dele vai se gastando. E o... a ideia do Kurama basicamente foi a seguinte, vamos fazer isso e se mover o mínimo possível ali, vamos fazer só movimentos necessários pra luta, pra ganhar essa luta o mais rápido possível. A ideia disso é mais ou menos a mesma ideia ali do instinto superior, do Dragon Ball Super, né, de se mover o mínimo possível, de fazer uma luta eficiente, e torcer pra acabar com o Ishiki o quanto antes. Começa muito bem, o Naruto começa realmente esmurrando ali o Ishiki, o Naruto muito mais rápido, muito mais forte do que o Ishiki, e o Ishiki vai perdendo, 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 até o momento em que o Naruto acaba fraquejando. O chakra dele acaba muito mais rápido do que se esperava, é realmente, é basicamente ali, tipo, o Gai usou, quando ele usou oito portões contra o Madara, né, onde o... Ele tinha muito poder, mas o corpo dele foi cedendo conforme a luta foi passando, e infelizmente ali a gente vê que o Naruto, mesmo com aquela quantidade massiva de chakra que ele possui, o chakra dele acabou bem rápido, ele tava quase acabando com o Ishiki, mas no fim das contas ele acabou perdendo as forças e tava pronto pra ser vencido pelo Ishiki, quando o Ishiki percebe que ele também tá quase morrendo. O que que acontece? A sacada no modo Barion é que esse modo, ele... Conforme o Naruto vai acertando ele, não é só o corpo do Naruto que vai morrendo, é o corpo do Ishiki também. Ao invés dos três dias que ele tinha, o Ishiki acabou terminando ali com dez minutos só de tempo, antes daquele corpo morrer, e o Otsutsuki acabar morrendo. Por isso que o Kurama comenta ali, ah, tenta virar um boxeador que tá tentando ganhar por pontos, na verdade a ideia não é... Socar o Ishiki até ele morrer, é simplesmente arrastar a luta o tempo suficiente pra ver quem é que morre primeiro. E, claro, se esses ataques não causassem esse dano, em especial no Ishiki, quem morreria primeiro seria o Naruto, mas ficou bem parecido ali com... ficou bem parelho ali pra ver quem é que realmente vai morrer. Quando o Ishiki percebe que isso tá pra acontecer, acaba dando a sacada ali que muda a cena pro Kawaki, Ishikamaru, Amado e companhia, onde o Ishiki percebe que o chakra do Naruto está linkado ao Kawaki, e aí ele consegue abrir um portal pra trazer o Kawaki pra essa dimensão. Diferente do que a gente imaginava, que o Kawaki iria se voltar contra o mal e ser trazido, ou que o Amado iria trair o Konoha, não. Realmente foi o Ishiki que conseguiu usar a prótese do Naruto ali pra trazer o Kawaki, e quando tudo parecia que tava terminado, o olho do Boruto acorda. Que olho é aquele? Tem gente falando que é o Byakugan do Momoshiki, tem gente falando que é o Jougan, e eu realmente acho que parece o Byakugan do Momoshiki. Mas a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer no próximo capítulo, porque o capítulo termina exatamente assim. O que a gente tira desse capítulo? O Naruto usou um último recurso desesperado ali pra tentar vencer, e talvez morra, talvez não morra, eu acho que ele não vai morrer porque quem vai assumir a luta agora vai ser o Boruto, pelo jeito. Mas ele vai ficar bem debilitado, talvez o Naruto nunca mais possa lutar, ou talvez o Naruto lute muito debilitado daqui pra frente só. Já o Boruto com o Momoshiki, aí teve gente que comentou no último vídeo que o Momoshiki provavelmente não consegue derrotar o Ishiki, e isso é verdade num Ishiki totalmente cheio de poder. Mas será que o Momoshiki não é mais forte do que esse Ishiki aí que tem 10 minutos de vida? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio. Muito bem, o que eu acho que vai acontecer no próximo capítulo? Que felizmente sai em dezembro aí, né? Mais um mesinho aí pra gente esperar até o próximo capítulo. O Boruto vai encarnar o Momoshiki ali, vai enfrentar o Ishiki, e provavelmente o Ishiki vai conseguir colocar o Karma no Kawaki como um último desespero. Mas, enfim, com o fim dessa luta, no caso, o Boruto e o Kawaki têm um tempo agora pra se preparar para a próxima aparição do Momoshiki. Essa é a única possibilidade de ter um time skip da história, pelo menos que me vem na cabeça. Ainda tem alguns membros do Grupo Kara pra aparecer, como o Cold, se eu não me engano, o nome dele, e a Delta, aquela que foi desacordada pelo Amado lá naquela luta que ela teria contra o Kashin Koji. O Kashin Koji mesmo tá desaparecido, e eu acho que esses personagens talvez voltem a aparecer na história em breve. Seja como for, né? É muito provável que o arco esse dessa luta contra o Ishiki termine no próximo capítulo. Eu não acho que ele se estende muito mais do que isso. Será que o mangá vai dar um time skip depois disso? Talvez sim, talvez não, né? O Kishimoto voltou agora pra história, e vamos ver o que a história vai mudar em relação ao que já tava acontecendo. Eu acho que não muda muita coisa, sinceramente. O pessoal que tava achando que ia morrer muita gente, na verdade, não lembra que Naruto não morre tanta gente assim, né? Pelo menos comparado com outros mangás aí, tipo Attack on Titan e coisa e tal, onde as pessoas realmente não duram tanto, onde o elenco realmente é bastante rotativo. Seja como for, este arco está bem próximo ao fim. E aí a gente entra naquele momento onde tudo é possível. Eu acho que ainda tem mais um arco, ou dois talvez, ainda antes daquele flash forward lá onde o Boruto e o Kawaki estão para se enfrentar nas ruínas de Konoha. Seja como for, é quase certo dizer que este arco está a um capítulo do fim. O que vocês acharam desse capítulo? Eu gostei. Várias cenas de Taijutsu aí, né? Esperamos que elas sejam magnanimamente animadas pelo pessoal da Pioho aí, no dia que isso acontecer. Eu acho que isso acontece daqui uns dois anos, mais ou menos. Mas enfim, né? Até o comentário para o pessoal que está lendo o mangá só, assistam o anime, o anime voltou a ficar bom. O anime está próximo a começar a adaptar o arco dual do mangá. E ali o bicho pega bastante, né? Como vocês devem lembrar. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários. Digam se vocês gostaram do vídeo ou não, se gostaram do capítulo ou não. Inscreva-se no canal, ativem as notificações e até a próxima, beleza gente? Tchau!